Então pessoal, deixei aqui aberta uma foto para mim aplicar um ajuste e fazer mais algumas configurações. Eu vou dar um CTRL mais aqui na foto para estar aproximando o zoom. Vou ficar com a minha ferramenta de seleção rápida selecionada e vou aumentar um pouco o tamanho do meu brush. Lembram que é os colchetes. Vou dar um clique aqui, um clique, um clique, um clique e outro clique. Então, já fiz a seleção dessa parte que eu quero. Vou aproximar o zoom ali porque eu preciso tirar aquela parte ali. Então, vou diminuir um pouco o tamanho desse brush, que é a sensibilidade da ferramenta. Vou pressionar o ALT, ele já fica com menos. E aí, com o ALT pressionado, eu vou tirar aquela parte da seleção. Então, fiz a seleção do que eu quero. E aí, eu vou fazer o quê? Vou pedir o ajuste preto e branco. Como ele estava na seleção, com a seleção, ele aplicou o ajuste somente ali na seleção. Aí, eu posso estar configurando esse ajuste de preto e branco que eu quero. Mas, o que eu quero mostrar para vocês? Que eu tenho a miniatura do ajuste e a miniatura da máscara. Se eu clicar na miniatura do ajuste, ele aparece as propriedades do ajuste. Se eu clicar na miniatura da máscara, ele vai aparecer a propriedade referente à máscara e à seleção que eu fiz. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inverter essa máscara. O que quer dizer isso? Eu vou dar um OK. Quer dizer que agora está o preto e branco fundo e só a foto colorida. Então, clicando nessa miniatura, eu consigo fazer isso. E aí, eu posso mexer um pouco aqui na transparência, só de visualização, para eu ver como é que fica. E aqui, a detecção da aresta, eu posso estar mexendo no raio daquela seleção. No caso aqui, como ele não tem nenhum problema na seleção, viram que é tudo referente ao raio da seleção. Aqui, não há necessidade de eu estar mexendo. Mexendo, eu entrei aqui nessa propriedade da máscara ou da seleção, só para inverter o processo. Então, cliquei, inverti o processo e dei um OK. Se eu for no ajuste do preto e branco agora, o que vai estar acontecendo é o inverso. Então, a gente pode, ah, vocês fizeram a seleção de um objeto que vocês querem estar deixando aquele objeto daquela forma ou não, né? Ou está deixando aquela parte selecionada ou não. Então, propriedade do ajuste e propriedade da seleção, que na realidade a seleção é a máscara. E vocês podem estar invertendo esse processo a qualquer momento. Então, aqui a gente tem um ajuste mais profissional do preto e branco. Posso estar diminuindo essa imagem, imagem, tamanho da imagem, regulem um tamanho que vocês queiram. E aí, arquivo, exportar. Exportar como, né? Que ele me dá as preferências. De novo, vamos botar a nossa JPEG para 60, sempre dando uma olhada na qualidade, né? Se 60 ele não ficou com uma qualidade muito boa, pode ser aumentado para 70, não tem problema. Por que a gente parte do 60? Para que a foto fique sempre de um tamanho menor. Aí é só clicar no exportar tudo. Aí a gente fez um outro ajuste com preto e branco.